Galera Se você conhece essa casa? Galera Se você conhece essa música? É rapaziada A véia pegou a gente Trampou dentro da casa dela Nós estamos lascados Ih rapaz Sabe aquele famoso jogo de terror que viralizou alguns anos atrás chamado Granny? Onde você fica preso dentro da casa de uma velha E tem que dar um jeito de fugir dessa casa antes que ela te mate 5 dias depois? Pois é A gente vai jogar esse jogo só que no Minecraft Eu já joguei um mapa parecido com esse antes Só que esse mapa está numa versão mais recente do Minecraft Então a gente pode até mesmo, por exemplo Se esconder debaixo da cama igual rolava no jogo original Eu vou me cagar de medo? Vou, mas você não vai embora não Você vai ficar aqui comigo até a gente conseguir dar um jeito de fugir dessa véia Nós vamos fugir dessa casa galera O meu nome não é Diaz Go O meu nome na verdade é Juliano Mas... Ah vocês me entenderam Vambora vai Vamos nessa rapaziada Vamos sair da cama Nós temos 5 vidas A Brin tá ali já Mentira mano Mentira que ela já tá aqui Vocês viram ela passando? Ela tá ali ó A perninha dela ali galera Ah mas que beleza Mas nem começou Eu já tô lascado A véia fugiu A véia fugiu galera Ficou com medo de Diaz em PVP Com corte de cabelo novo Ela tá aqui mano Eu tenho certeza que ela tá na viradinha aqui véi Já sei Vou vir correndo aqui Fecha aqui Será que ela desceu as escadas mano? Será que ela desceu as escadas galera? Calma Calma Será que ela tá aqui no banho? Rainy! Véia safada Você tá aí? Beleza Tá aqui não galera Vambora Vambora Ok Eu joguei muito pouco do jogo original Então eu basicamente não lembro nada que tem aqui pra fazer Faz muito tempo que eu joguei o outro mapa Então eu realmente não lembro de nada Eu vi aqui que eu tô com uma flashlight Uma lanterna Que não precisa muito Porque eu tô com uma iluminação maior aqui Precisa um Né? Um Poder ver alguma coisa desse mapa A véia ali A véia Calma Calma Já sei Ela foi pra sala A véia foi pra sala Tá safe Tá safe Vamos andar aqui galera Ó Achei alguma coisa aqui Semente de pássaro Pode chegar Numa compostagem Vamos ver pra cá Será que tem alguma coisa? Eu não me alembro de nada Ó Aqui dá pra poder passar? Beleza Vamos descer por aqui Mas tomar cuidado com a véia Ó Tem um armário aqui Mas acho que não é nada não É só decorar Ah tem um mal aqui embaixo Não tem porcaria nenhuma Aqui tem uma trapdoor Que se eu não me engano a gente consegue quebrar ela depois Mas agora ainda não dá Cadê a véia? Cadê a véia? Véia? Você tá aí? Galera Deixa o like pra apoiar a nossa Pelo amor de Deus Dá aquela moralzinha marota Por favor Ah negócio de compostagem aqui galera Ó Vou botar aqui Nasceu um pássaro Eu hein Ah o pássaro saiu daqui e veio pra cá Isso significa que eu posso Que isso? Ah mano O que aconteceu aqui velho? Vem uma porção do nada mano Você tá doido? Tinha esgoto No jogo da Granny antes galera? Eu não tô lembrado não Ó Tamo chegando aqui na garagem agora Aqui eu lembro Que tem um monte de itens E a Granny não tá aqui Ó Tem uma passagem aqui Vamos ver Ó Conseguimos uma melancia Que tá falando que parece que tem alguma coisa dentro dessa melancia E eu sei exatamente o que eu preciso fazer A gente vai sair daqui Do lado de fora da casa da Granny Aqui ó Beleza Do lado de fora Aí isso aqui mano Se eu não me engano Dá pra cortar a melancia Como que eu faço? Ah tá Coloque a melancia aqui Beleza Tem um botão aqui Tá Eu consegui a chave padlock Será que a Granny tá aqui galera? Será que a Granny tá aqui? Ó Nem sinal dela por enquanto Vamos vasculhar esses budega velha tudo rapaziada Corre Corre Ó Achei aqui Engine part Pode ser colocado numa fornalha Mano Eu já vi uma fornalha antes Eu já vi uma fornalha antes Tenho certeza galera Aqui ó Isso aqui é uma fornalha Ah não Mas aqui já tem uma placa de pressão Então não é aqui que tem que colocar Achei uma chave Achei uma chave Pode ser colocado Quebra trapdoors de ferro Ah Pera aí velho Onde é que a gente viu trapdoors de ferro mesmo? Vamos voltar todo o caminho na garagem Porque eu lembro que tinha uma trapdoor Que eu falei com vocês Uma hora a gente consegue abrir isso Ó Tem um aqui Mas eu acho que não era isso aqui que abria É só uma trapdoor normal zona Eu acho que é pra cá mano A gente vai ter que subir a casa de novo Tem que tomar cuidado pra não topar com a Granny né galera Ó Aqui também tem uma fornalha Mas tem uma cerca de pedra Que não me permite colocar nada em cima Então não é aqui que a gente tem que pôr Aqui ó Achei Achei galera Aqui ó O Eppon Ah Agora sim meu parceiro Conseguimos um crossbow aqui Com quatro flechas Que aplicam slowness Galera Temos que fazer Essa bodega velha contar Eu já vou armar uma flecha aqui Se a velha carcomida aparecer Vai ser chumbo grosso Nossa senhora Foi só falado de fundo Desce pra cá Desce pra cá Vaza 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 Minha nossa senhora Vez Atrás da gente Vamos armar de novo Beleza E vamos continuar explorando Galera ó Tamo aqui na garagem né Com o carro e tudo mais Ah Tem um lápis lazuli aqui Que eu posso colocar Esse botão aqui O que aconteceu? Ah A gente conseguiu abrir a primeira parte A gente pode fugir pelo carro Se eu não me engano Né galera E aqui tem a fornalha Que a gente pode botar aqui A engrenagem Né Engine Então a gente põe bem aqui Só que eu acho que eu não posso fugir ainda não né galera Ia ser bom Se eu já motorizasse o carro Saís quebrando essa parede de tijolo aqui ó Banana pro seu velho carcomida Ó Tem uma sauninha malandra aqui dentro ó Chique demais Vamos subir de novo rapaziada Já tô com a besta na mão Eu não tô falando de mim mesmo Tô falando da arma E ó Tamo aqui na entrada galera Na entrada Eu sei que eu tenho que dar um jeito de clicar naquele botão Eu acho que por flecha não vai Eu não tenho certeza galera Então por hora eu vou pesquisar outras coisas aqui Tipo essa sala Que eu não vim aqui E a Granny não está aqui Vamos ver se tem alguma coisa Ó Cabo de guincho Pode ser colocado numa cobblestone E achei também Uma chave Daquela casinha do lado de fora Da casa aqui principal A velha tá aqui não Vou vim correndo aqui galera Tá aqui não Tá aqui não E vou passar pela janela A velha também não tá aqui Beleza Vou colocar aqui Beleza Conseguimos entrar dentro da casinha Aqui a gente tem a bateria do carro Ô mano Tamo equipando essa bodega velha hein Tem que tá ficando bom Que isso Ah tem um baú secreto aqui Tem nada aqui dentro Oxe Tá por hora vamos deixar essa parada aqui Vamos sair e vamos voltar lá pro carro da garagem Mara que a velha não esteja no meu caminho Tem um papel mano Mas eu não consigo pegar ela de jeito nenhum Tem um outro papel aqui Que eu também não consigo pegar de jeito nenhum Mas caçamos hein Velha você tá aí Alô velha carcomida Aparentemente não tá não Vamos descer Velha você tá aí Também não tá Será que eu coloco a bateria do carro aqui Onde eu coloco a bateria do carro galera Será que é aqui Será que é aqui Será que é nesse baú aqui Pode ser que é nesse baú hein Eu não faço a menor ideia onde eu coloco a bateria do carro Então por hora Vou deixar nesse baú aí Qualquer coisa eu pego aqui depois Se eu ainda estiver vivo Ainda tem um monte de canto da casa galera Que a gente não explorou No segundo andar por exemplo e tudo mais A gente pode tentar ir lá Eu não faço a menor ideia onde tá a velha A velha foi dormir Tá cansada Foi descansar as pernas Bom já que eu não tô vendo ela Vou tentar ir pro terceiro andar galera Tomara que ela não esteja aqui Não Eu lembro que tem uma parte aqui O chão quebra É essa parte aqui não é Isso aqui quebra velho E aqui dá pro banheiro Então não quero vir pra cá agora não Aqui tem uma seca que a gente não consegue quebrar E tem também Alguns blocos diferenciados Que provavelmente a gente pode botar algum botão pra abrir Mas a gente não consegue fazer isso aqui ainda A gente não tem item isso aqui Ai Sabia mano Beleza Consegui abrir o espaço Sem cair igual um tonto Isso é bom Isso é bom O problema é que agora Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer Eu tenho que acertar aquele botão ali velho Lá vai Acertei Beleza Conseguimos uma screwdriver Pode abrir um bloco de ferro Eu sei onde eu abro essa tabudega velha Eu acho Vou fazer o seguinte rapaziada Vou vir por aqui É debaixo do meu escad... Ah meu Deus Nossa velho Meu Deus Que gritinho foi esse Foi mal Vamos rapaziada Vamos respirar fundo Deixa eu armar de novo a besta O bom é que eu não gastei flecha com a safada E meu Deus Tava camperando a escada velhinha fi Quase mata eu do coração E que gritinho foi aquele que eu dei velho Ah meu Deus Eu acho que eu lembro Onde que tem bloco de ferro galera É aqui ó Se eu virar aqui Ah sabia mano É debaixo dessa escada aqui ó Vamos quebrar essa bodega velha rápido Beleza Pega aqui o bloco de ferro Oxe Negócio aqui dentro tá vazio Uai não entendi não galera Eu peguei a chave de fenda pra nada Tá tudo bem Não tem problema Eu tava analisando Vamos dar uma olhada fora da casa novamente Que a gente tem esse wind handle aqui Que é meio que um guincho É uma parada de você girar Tá ligado Pra você poder puxar Que é dessa fonte aqui velho Olha só Tem uma cabossona aqui Vamos colocar Clicou Opa Apareceu aqui O machado Beleza Nós temos o machado Ele consegue quebrar aqui Cerca de madeira E placas de carvalho negro Aí sim velho Agora a gente pode ir pro terceiro andar Quebrar as paradas lá Mas calma galera Antes disso Antes disso A véia tá aqui Véia Cê tá aí Não tá não galera A gente pode quebrar Essas placas tudo aqui Quebra Quebra Pronto Quebramos É agora Quero nem saber Eu vim correndo aqui E vou pro terceiro andar Corre 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 Não olha pra trás não Eu acho que a Granny não estaria aqui Tá safe Beleza Agora que eu falei pra vocês A gente consegue quebrar Filha da mãe Tá me seguindo Ok galera Vamos agora então Pro dia 2 O bom é que a gente tentar com todos os nossos itens É só a gente morrer O problema É que agora a véia Tá lá em cima Como é que eu vou fazer Já sei Já sei Não é uma boa ideia Mas eu vou tentar atrair ela aqui pra fora Aí eu vou meter a flechada nela Vem cá véia Vem cá véia Eu sei que você tá aí Véia Calma Calma Vem 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 Beleza Paralisei ela Eu não sei quanto tempo vai ficar paralisada Minha nossa Não vai dar tempo não Oh meu Deus Achei uma chave Achei um alicate Eu posso me esconder aqui Isso Boa 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 Pronto Pronto Tô safe Aqui ela não me encosta A gente conseguiu um alicate Que pode quebrar painel de vidro Eu acho que tem isso lá na garagem Nós conseguimos a chave do carro Que basicamente quebra escadas E além disso A gente conseguiu Placas de madeira O que a gente pode botar Em madeira de acássia Provavelmente é pra eu ter acesso ali Tá ligado Só que olha lá Olha a camper do caramba Gostaria real de ir pra aquela salinha ali Antes de ter que descer lá embaixo na garagem Poupar tempo e viagem Tá ligado Sabe se sabe quando é que a gente vai topar Com essa maldita de novo Problema que eu tô preso aqui Será que se eu ficar parado aqui Uma hora ela vai embora Qual que é a chance hein Será que a véia foi embora galera Será que ela foi embora Ah mano Tá mentirando A véia tá camperando mesmo Vai dar não galera Eu vou descer por aqui mesmo Calma Ai beleza Pelo menos morri E vamos lá pra garagem Porque sabe se lá quando essa mulher vai embora Aqui a gente consegue quebrar esse painel Ok Eu não sei o que esse botão fez não E a gente consegue quebrar essa escada aqui E a gente consegue Olha Uma chave especial Posso ter colocado em concrete powder Preto galera Que tá lá no terceiro andar Então não tem jeito galera A gente precisa pro terceiro andar de novo Pra poder Pegar esse black concrete powder aqui Usar as planks de madeira E também eu acho que lá em cima tem vidro Pra gente poder quebrar Então essa véia tem que sair lá de cima mano Tira o pé da minha janta Ô véia carcomida do caramba Vai dar não Eu tô vendo que eu vou ter que usar a minha última flecha Que a véia não vai sair de lá Ela não vai véi Ela não vai Será que eu consigo ver ela daqui Eu não tô conseguindo ver ela não hein rapaziada Tem um sino aqui Eu posso tentar tocar Vem véia Vem véia Ah eu tô vendo ela ali Nossa ela tá Ela tá completamente parada mano Ela não se mexe Ela não se mexe não véi Tem que fazer o seguinte Vou paralisar ela de novo Eu vou paralisar ela de novo A véia bugou mano Ela não consegue se mexer Mano eu buguei a véia Olha aqui galera Ela não se mexe não Eu não sei o que aconteceu Ela tá paralisada O problema é dela Eu vou vir aqui Vou botar as madeiras Ó aqui a gente tem um baú Que a gente pode pegar gasolina Nossa nós vamos sair de carro mano Nós vamos sair de carro galera Tem um botão aqui Que aparentemente não fez nada E nós temos esse painel de vida aqui Que a gente pode quebrar com o alicate Beleza E pegamos aqui uma outra chave Que é a chave do cofre Pode ser colocado numa pedra lisa Meu Deus A véia está completamente parada Isso significa que a gente zerou o mapa É só terminar o mapa Que ela vai ficar paradona Igual tonta Enfim Vamos pegar essa alavanca aqui galera Vamos colocar ela bem aqui A gente consegue abrir Tem mais uma escada Eita O que será que tem aqui? A gente achou um livro Que pode ser colocado Numa lectern Provavelmente com a história do mapa Não sei E aqui a gente tem um botão Que a gente conseguiu Um spray de pimenta Que dá pra atacar Na granny também Mas a granny já está Bem paradona Se você parar pra pensar Vai tonta Mexe Vem Não consegue né Ah Sua tonta do caramba Mas pera galera Não posso descer por ali não Que senão eu morro Vou descer aqui mesmo Maluco do céu Eu não estou acreditando A gente bugou a véia galera Eu real acho que agora É só a gente ficar andando aqui Numa boa Terminando de desvendar os mistérios Por exemplo Aqui ó Tem um cofre aqui A gente pode botar aqui Beleza Conseguimos aqui a chave mestra Que pode ser colocada Numa dark oak log Aqui a gente consegue quebrar Esse painelzinho aqui Com as cutting pillars Beleza Pode botar o botão aqui Aí antes de eu clicar nesse botão Deixa eu bater nesse sino de novo Só pra ver se a véia está parada Vamos bater Vamos bater Não Ela está parada Ela está parada galera Agora Se a gente clicar nesse botão Ha Escapamos A véia lá na frente galera Chupa sua véia carcomida Eu estou dando fora daqui Zeramos o mapa rapaziada Mas calma galera Como eu já imaginava Que esse botão Ia levar a gente Pro lado de fora da casa E a gente ia zerar Fugindo pela porta de entrada Eu fiz um backup Pra gente também tentar fazer A outra forma de escapar da casa Que é através do carro Eu acho que a gente já até tem tudo galera É só a gente colocar a bateria E a gasolina nos locais certos Se eu não me engano Eu coloquei a bateria do carro aqui Mas eu estava pensando galera Isso aqui querendo ou não É uma fornalha do Minecraft Então E se a gente botar a bateria aqui em cima E colocar a gasolina aqui embaixo Deu certo mano Tá agindo como se fosse uma fornalha do jogo mesmo Vamos ver o que vai acontecer Quando essa setinha terminar O que vai acontecer Ah abriu aqui velho Aí a gente vem aqui Caraca Escapamos pela garagem Que da hora mano A gente rebentou A porta da garagem Aquele muro de tijolos que tinha A Granny ficou lá Toda tristonha observando E a gente Estando fora de Ferrari Tá ali o carro galera Saindo vazado da Granny Chupa véia Carcumida E com a véia tristonha Ali atrás Vai ficar sozinha de novo Bicho do capiroto Eu vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito jogando Granny aqui Conseguimos fazer os dois zeramentos possíveis E é isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima Falou e foi Tamo junto sempre rapaziada Tchau